Sim, essa daqui é só uma peça de porcelanato, mas calma, se você não tem uma super sala, eu vou te explicar a diferença desse super porcelanato para os menores. É isso mesmo, Isabela. Essas peças maiores são super indicadas para essas salas gigantes, ambientes maiores e evita aquele recorte que às vezes eu vejo, né? Exatamente, você coloca às vezes uma peça menor numa sala muito grande, fica muito recortado, muito rejunte, então é muito legal usar isso, tanto no chão quanto fazer detalhes, um painel de TV, uma cabeceira de cama com essa peça. Se você tiver um lavabo, você precisa saber a proporção do ambiente, porque você não vai colocar uma peça muito grande num ambiente muito pequeno, senão você vai ter muitos recortes no lateral. E mesma coisa ao contrário, né? Aquele é um super porcelanato, né? É, mas por exemplo, esse daqui mesmo sendo menor, ele também é considerado grande formato, ele deve ter mais ou menos 1,20 por 1,20, e olha só também que legal, a gente tem que olhar, Isabela, esse aqui é um grande formato também, mas ele é retangular. O que a gente precisa para escolher um bom porcelanato no ambiente? A gente precisa saber a paginação dele no ambiente. Então, por exemplo, a gente precisa visualizar ele como um todo para evitar os recortes laterais. Fica com aquelas beiradinhas muito picotadas, entendeu? Isso acaba desperdiçando o material. Agora, para finalizar, uma dica rápida para quem está procurando porcelanato para a cozinha. Para a cozinha, gente, evitar esse tipo de polimento no piso, porque ele pode escorregar. E sempre tentar escolher piso com o ranjado, que ele disfarça um pouco também aquelas sujeirinhas do dia a dia. Maravilha, tá vendo, gente? Por isso que é bom bater um papo com o arquiteto. Esses detalhes fazem diferença. Beijo!